Um shopping gostoso, confortável, aconchegante pra você e pra sua família. É o Shopping Boutentã. É você e a família porque tem os cinemas, tem a área de alimentação, tem os serviços, tem o seu mercado, tem o Carrefour, tem muita coisa legal. É aí, o Carrefour é aberto diariamente até meia-noite pra você reabastecer a sua geladeira. E se você vier ao shopping comprar qualquer produto com um cupom, sabe o que acontece? Você vai fazer uma brincadeira. Quem sabe você tem um apresentador guardado dentro de você, um talento nato. São mais de 130 lojas. É o shopping da família? É o shopping 100% você. Aguarde.